Grandes propósitos exigem pessoas à frente do seu tempo. Essa afirmação é ainda mais verdadeira quando falamos do homem que consolidou a conquista do mundo para o nosso setor. Sim, meus amigos, Francisco Turra assumiu o comando da Associação Brasileira dos Exportadores de Frangos com o objetivo de ampliar a presença internacional do Brasil. E foi o que ele fez. Mudou o sistema de acesso às cotas de vendas da União Europeia e abriu as portas para a China. O crescimento traz novos desafios. Portanto, Turra logo reuniu a UBA e a BEF em uma mesma entidade, a UBA-BEF. Os grandes eventos internacionais lhe inspiraram a criação da CIAV, depois transformado em CIAVs. É muita coisa para um homem e sua equipe, não é mesmo? Não para o Turra, que conduziu a criação da nossa querida ABPA, entidade que nos permite aprofundar objetivos e superar grandes crises. Turra ampliou o número de associados de 23 para 140 empresas. O Brasil hoje é o primeiro exportador de carne de aves do mundo, quarto de carne suína e o segundo no ranking mundial de produtores. Chegamos a mais de 150 mercados para carne de frango e mais de 70 para carne suína. Viabilizamos a genética avícola para o Marrocos, México e Tauaí. Fortalecemos as marcas Brazilian Chicken e Brazilian Pork e criamos a Brazilian Egg e a Brazilian Breeders. Em todos esses feitos está a marca do homem que agora deixa a presidência e passa a integrar o Conselho Consultivo da ABPA. Sua postura é um exemplo. Sua visão nos guia. Sua energia nos motiva para o futuro. Estimados amigos e amigas, senhoras e senhores, governadores, senhora ministra. Acredito de coração que estamos aqui hoje com uma razão muito maior. Reafirmar a união dessa grandiosa cadeia produtiva do seu papel em prol da segurança alimentar. Pois sabemos que cada um aqui presente, produtor rural, empresário, trabalhador da agroindústria, pesquisador, todos nós, não medimos esforços para entregar cada vez melhor ao consumidor um produto de altíssima qualidade. De prefeito de Marau a presidente da ABPA, você, Francisco Turra, transformou-se em um dos maiores líderes do agronegócio brasileiro e mundial. Todos nós agradecemos por essa trajetória de tantas realizações. Muito obrigado, caro amigo. Obrigado, caro amigo.